Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mar... O que aconteceu aí? O que que aconteceu aí? Eu escutei um... O que foi? O que foi, vizinha? O que que aconteceu aqui que eu escutei um barulho estranho? Vou lá. Vamos lá no Macho Man lá. O pessoal pergunta, cadê o Macho Man? Aquele aqui, ó. Onde que ele tá aqui? Essa Hilux Flex aqui, ó. Mas sumiu? Cadê ele? Olha lá ele correndo, olha lá. Olha lá ele correndo. Onde você vai, vizinha? Volta aqui. Aí, moçada. Agora tá asfaltado, mas o trator continua. Pra lá e pra cá, ó. Festinop é assim, ó. Agro negócio, olha aí. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem os fala é o Detão. Falamos direto da AG Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da AG 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube. E o seu canal preferido. Seu canal preferido. Sim! Embora o Dimas fale que nós somos o canal de Hilux do YouTube. Isso é fake news do Dimas. Olha o que nós temos aqui. A Hilux incrivelmente branca. Lembra que eu comentei com vocês que a gente acompanha essa caminhonete. De tempos em tempos. Só que essa aqui. Diferente da Incrivelmente Vermelha. Ela é uso civil. Civilizado. Correto? Muito bem. Vocês se lembram da ocorrência do filtro de lubrificante que vazou? Quem lembra dessa história? Se você é novo no canal. Se você veio até aqui buscando informações de Hilux modelo tubarão. Saiba que essa história aconteceu. E você pode acompanhar ela só neste vídeo aqui. Inclusive eu aconselho você assistir este vídeo que eu acabei de apontar no card. E volta para assistir esse outro. Se você ainda não sabe da história do filtro. Certo? Vai lá assiste e volta aqui. Muito bem. Vocês estão vendo meu boné agora? Meu novo boné? Gostaram aí? Pena que só veio um. Sim. Sim moçada. Ou melhor. Sim guerreiros do BDA. A MAM mandou. Mandou e fiz o processo de garantia. E a MAM deu como procedente a garantia. Deu como procedente. Isso mesmo. Realmente um vazamento na vedação do filtro. E eles mandaram para nós toda a cortesia, educação, respaldo técnico, facilidade de garantia. MAM parabéns. Facilidade de garantia. Não inventaram nenhum obstáculo para cansar o consumidor e assim vencer pelo cansaço. Não. Quando foi comunicado da garantia eles prontamente só pediram que mandasse o filtro. E mandaram um código pelo correio. Mandamos o filtro sem nenhuma despesa e agora chegou tudo o que vocês precisam. Daqui a pouco a gente vai lá mostrar a caixa para vocês da MAM. Enquanto isso eu vou mostrar a caminhonete. Antes disso eu vou mostrar a caminhonete. Certo? Muito bem. Olha só que interessante. A Hilux que está fazendo o serviço conosco. Assim que o S chegar. Cadê o S ali Gabriel? Pega para mim lá. Assim que o S chegar vamos ver a quilometragem dela hoje. Acho que é 120 mil ou 130 mil quilômetros rodados. Certo? Olha o filtro lá. O filtro MAM. Certo? Vazou um filtro MAM. Eu repus com outro filtro MAM no dia do vazamento. Porque a MAM é peça de qualidade. É filtro de qualidade. Eu diria que seria um dos melhores no mercado. Que sal o melhor. Certo? Olha lá. Após cumprir os 10 mil quilômetros está ali ó. Sequinho. 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 Certo? Muito bem. Olha lá. Deixa eu ir mais perto dele. Vejam lá. Muito bem. A caminhonete. Esta caminhonete específica. Como eu disse para vocês. É de uso civilizado. É mais da cidade. Certo? Aqui é do dono da fazenda. E ele. Não que ele não vá para a fazenda com ela. É claro que vai. Olha só. A terra. O barro que fica em cima. Aqui da caminhonete. Mas ela é usada mais. De maneira mais comedida. Vamos dizer assim. Não aquele uso militar. Certo? Muito bem. Então a gente vai fazer a revisão dela. Vou ver aquela mensagem ali agora. A gente na outra revisão. Já colocou calço de molejo. E está muito bem. Obrigado aqui. E a caminhonete. Vocês estão vendo. Não tem nada. Nenhum inconveniente. Passado pelo cliente. Nada. Olha só que coisa. Como que ela está sequinha. 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 Certo? A US chegou. Vamos ver aqui. Hoje ela está com 129.672. Ela é 2016. 129 mil. Revisão de 130 mil. Certo? Revisão de 130. Vamos fazer agora como vocês sabem. Drainagem do óleo. E o milionário que está agarrado na orelha. O Mr. Hilux. Ele já viu aqui a articulação com folga. Está com folga as duas aqui, milionário? É visível aqui? A gente conseguiu mostrar no vídeo? É, Paulo. Ela não vai dar. Quando você entra a 60. Batendo é mínima coisa. Mas está folgado. Está folgado, né? Então, moçada. E como eu já comentei com vocês. Essa articulação também. Da Railuxo do Barão. Se bem que estamos falando de um carro com 130 mil. Vamos falar a verdade. A gente disse que está dando problema. Mas é um carro com 130 mil quilômetros rodados. E toda vez que você faz troca de peças de suspensão. Principalmente na região aqui da carro direção. Por quê? Porque a abertura de rodas é feita justamente na articulação. Nessa porca aqui. O alinhador solta essa porca e regula aqui. A abertura de rodas. Divergência ou convergência. É feito aqui. Então qualquer folga nesse setor de direção aqui. Compromete e muito alinhamento. Faz o pneu desgastar de forma irregular e tudo. Certo? Então vai trocar as duas articulações. Troca de óleo e fio. Vai soltar o óleo agora aí? Vai tirar o pediasmo. Vai tirar o pediasmo. Deixa eu ser um milionário. Enquanto o milionário vai prosseguindo com a revisão. Vamos lá na caixa. Então vamos. Olha o que nós temos aqui. A caixa da man. Como vocês sabem eu já abri né? Obviamente eu já abri. Certo? Deixa eu só fechar aqui para vocês. Só para não cair aqui que eu vou mostrar de lado aqui ó. Deixa eu segurar com a mão aqui. Vou mostrar a etiqueta. Um momento. Aqui. Vamos lá ó. Conteúdo tal. Manrumel do Brasil. Olha aí. Manrumel do Brasil. Indaituba. Para Águia Auto Mecânica 4x4. Beleza? Tá aqui. Certinho. Um dos itens aqui é este boné. Você gostou do boné? Quer um boné da man? Pois é. Esse aqui é meu. Este é meu. Vou gravar vídeo com ele. Eu não tenho o boné da man aqui. De brinde. Só tenho esse. Então vamos fazer o que? Quem sabe o pessoal da man? A gente vai fazer uma live. Vamos comentar com eles. Eles me mandaram uma bolsa térmica. Olha ele aqui. Beleza. Esta. Olha onde que o cabo pegou ali. Olha lá. Eles me mandaram uma bolsa térmica. Chique. No último. Olha que beleza. Acho que eu vou usar ela já na próxima viagem. Colocar aqui umas garrafinhas de água. Show de bola. Chique show hein. Mandaram um boné que vocês viram. Tudo bem produzido. E olha que coisa legal aqui. Ó. Este aqui é o filtro defetuoso. Que mandaram também de volta. E olha o compromisso da man com a qualidade. Eles nos enviaram sete filtros em cortesia. Sim. Sete filtros em cortesia na devolução da garantia daquele filtro ali em questão. Sete filtros. Parabéns para a man moçada. Parabéns. Eu gosto de empresa sim. Gosto de empresa sim ó. Desprendida. Generosa. Sem frescura. Eu respeito. A man ganhou meu respeito. Olha aqui. Sete filtros man em devolução daquele ali em daquele que deu defeito. Portanto a garantia deu procedente. A man deu todo o suporte. Além do suporte que a man ofereceu. Além do suporte que a man ofereceu. Facilidade. 0800. Responderam os e-mails. Olha. Como sempre te falo para vocês. Ou eu disse no vídeo. O filtro man é ótimo. Não é bom. É ótimo. E deu problema. Ok. O problema nunca está no problema. Olha que coisa. É filosófico e contraditório. Mas o problema nunca está no problema. O problema sempre está na solução que as pessoas têm. As pessoas adotam para o problema em questão. Geralmente as pessoas elas fazem uma lambança para resolver os problemas. Que pioram a situação. Pioram. A man não. Show de bola. Nota 10. Conseguiu dar o respaldo totalmente. Sem frescura. De forma direta. Não ficou perguntando nada. Se o filtro é man. O que que importa mais? O que há mais a saber? Eles foram lógicos. Entendeu? Se o filtro é man. O que que há mais a saber? Não importa a data que foi vendido. Peça não tem validade. Peça não é a man. Que vence. Entendeu? A gente compra peça. Às vezes passa dos três meses. No estoque. A garantia de três meses. Eles não perguntaram nada disso. Só mandou a peça. Nossa. Estou satisfeito com o atendimento da man. E da forma como eles resolveram esse problema aí. Satisfeitíssimo. Parabéns. 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 Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. E mais um detalhe. Eu quero comentar com vocês aqui. Lá no filtro da man. Teve o Zé Panqueca lá. O mecânico de teclado. Que falou que essa aplicação aqui está incorreta para esse motor. Quem lembra disso? Quem lembra? Aí eu botei o link do catálogo da man. O Zé Panqueca insistiu. E como... Um outro ajudou. Um outro lá foi andando até errado mesmo a aplicação. Então tá. Aqui eu tenho a caixa da fábrica da Man do Brasil. E eles me mandaram sete filtros desse aqui. Olha só. A Man me mandou sete filtros. Que segundo o especialista de teclado. Esse filtro aqui está errado. Nossa. Será que a Man fez essa lambança? Cara eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para eles encontrar em contato com você. Que você entende mais de filtro Man do que o próprio Man que fabrica filtro. Não é isso? Então aí você fala para eles qual que é o filtro certo. E eu aproveito e vou fazer devolução né. Afinal de contas eles me mandaram sete filtros. 700W 712 barra 83. Me mandaram sete filtros como isso. E estão errados. E a aplicação está errada. Olha que coisa. E eu vou pegar um e já vou colocar na soca de óleo ali da Brancona aqui. Já vou fazer isso. Olha o que a gente tem que aguentar na internet. Mas isso serve de alerta para vocês. Por favor. Não vai ficar escutando esses comentários em vídeo. Você tem que escutar conselho e opinião dos youtubers mesmo. Da pessoa que bota a cara. Como disse o Sixel. O Sixel falou isso. Falou para esse mecânico que ia botar a cara na internet assim. E o cara deve saber o que está falando. O Sixel falou isso para mim. Vou escutar ele. Então gente eu tenho um nome de 19 anos aqui para preservar. Eu vou colocar na internet informação que eu não saiba. Ou incorreta. Não que eu não saiba. Quando eu não saiba eu falo para vocês. Eu não sei. Eu também não sei tudo. Se alguém sabe tudo. Então eu já disse que ele não sabe nada. Porque tudo que eu sei é que eu nada sei. Então não escutem esse Facebook. Redes sociais. Meu Deus do céu. No Facebook então. Até discutir uma vez com o cara. Depois parei a discussão. No começo do canal. Então eu falei. Cara o que eu estou ganhando com isso. O cara está. Ele está tendo ibope. Falando um monte de mentirada. Em relação a troca de óleo de câmbio automático. E aí o nosso amigo aí no canal falou que estava errado a aplicação. Olha que coisa. A mãe também errou. Nossa. E agora? Quem poderá nos ajudar? Oh. E agora? Quem poderá nos defender? Eu. A própria mãe errou a aplicação. Mandou errado para mim. Nossa. E agora? Vou fazer o que? Eu vou botar. Acho que vou botar um coador de café ali. O que vocês acham? Eu pego um coador de café. Com papel higiênico assim ó. Um copinho descartável. Eu ponho ali. Prendo com durepox e silicone. Com uma fita silver tape. E deixo ali né. Porque é melhor do que colocar essa aplicação errada. Não é isso? Se eu tiver. Ou se eu não tiver apagado a pergunta. Vou deixar ela no canto da tela aí. Para vocês relembrarem. Que o cara falou que está errado a aplicação ali. Cadê ele? Será que ele vai aparecer? Será que ele vai aparecer hoje? Não vai né? Acho que não. Muito bem moçada. Muito bem guerreiros. Guerreiros. Para a gente tirar a moçada. Vai levar um tempo. Ó. Protocolo Águia deixa marca de qualidade né. Olha a porca aqui. A rosca do filtro. Do filtro. Estou passando em filtro. A rosca do peito de aço. Limpinha. Passou a graxa branca. Olha aí. Limpinha. Tá vendo? Isso aí vai tudo conservando a camionete. Vai tudo conservando a camionete. Então moçada. Aqui a princípio. Moçada não. Então guerreiros. Aqui a princípio. Revisão light. Filtro. Filtro man. Vou tirar ele fora daqui a pouco. Vou mostrar para vocês que é man. Óleo do motor. Todos os filtros. Obviamente que a gente sempre troca. Engraxar o cardan com graxa azul. Graxa azul. E vamos acompanhar essa revisão light aqui. E vocês perguntaram do. Inclusive. É justamente isso aí. Eu estava esperando a Hilux Incrivelmente Branca vir fazer revisão. Para contar para vocês o retorno positivíssimo. Repito e reforço. Man. Parabéns. Uma empresa multinacional. A Man deve ter. Imagino. Quantos e-mail de consumidor para responder por dia ali. Aqui. E deu atenção. O respaldo. Já estou agendando. Já estou alinhando uma live com o pessoal da Man. Sensacional moçada. Sensacional. Gostei. Estou satisfeitíssimo. A forma como eles resolveram esse problema. Eu dou. Eu falo para vocês que. Nota 10. Nota 10. Seriedade. Compromisso com cliente. Pós-venda. Sensacional. Vamos acompanhar aqui a drenagem do óleo do motor aqui. Com 10 mil quilômetros. 9 mil e pouco. Certo? Vamos acompanhar daqui a pouco o milionário vai tirar o filtro também. Vamos ver a drenagem do óleo. Vocês viram aquela Hilux com 17 mil quilômetros? Lembra como é que o óleo era preto? Eu apontava ali naquela janela e não ficava translúcido. Quem lembra daquela caminhonete? Olha no canto da tela aí. Tem o card dela. A Hilux rodou 17 mil quilômetros. Olha esse aqui ó. Vocês estão vendo como é que aqui no meio do óleo aqui com a janela ao fundo ele fica translúcido? Olha lá. E aquela não ficava? Então. Mas não pode moçador. Olha para 10 mil. Eu troco na minha caminhonete com 5 mil. Eu trocaria com 5. Mas as revisões e o óleo é feito para 10. Mas é muito quilometragem, tá? Tem todos os fatores de contaminação, combustível e tudo. Beleza? Vamos dizer que o óleo está drenando aqui. Como sempre bem queimado o motor é diesel. O milionário vai tirar o filtro ali. Daqui a pouco a gente acompanha ele tirando o filtro. Eu vou mostrar para vocês o man e como é que ele está. Show de bola? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Se inscreva agora neste canal. Porque se você gosta de caminhonete tem que ser inscrito neste canal. E não se esqueça do like, certo? Então dá aquela bicada no like. A Hilux incrivelmente branca. A turma fica reclamando que eu repito muitas vezes isso moçada. E agora moçada não. Guerreiros. Guerreiros do BDA. Para a gente tirar o moçada vai demorar um pouco. Mas é normal. Daqui a pouco a gente acostuma com os guerreiros. Beleza? Que o apresentador falou que prefere guerreiros. Vocês viram na live, né? Aquela live de terça-feira. Uma live que eu não sei qual. Acho que é a cinquenta e oito. Foi muito legal a live cinquenta e oito moçada. No final a gente festejando que ia ter veridade de domingo. Sensacional. E ele preferiu guerreiros. Então vamos embora. O apresentador é o Mig, meu filhinho de cinco anos. Então tá. E o pessoal reclamou da Hilux incrivelmente vermelha. Que eu falei trocentas vezes incrivelmente vermelha. Tudo bem. Nem tudo é perfeito, não é mesmo? Então vamos lá. O milionário tá agarrado aí na orelha. Trocando a articulação. Certo? Vejam como vocês... A articulação. Este é o Mr. Hilux. Olha aí. A articulação nova. E tá aqui o filtro que tirou na revisão. Olha ele aqui. Claro, a gente deu uma limpadinha né moçada. Eu vou mostrar pra vocês um filtro todo encebado né. Ó. Eu queria mostrar pra vocês aqui ó. Opa, quase derrubou. Olha ali ó. W712-83. Made in Brasil. Corresponde exatamente com a referência que a man, que a própria man mandou sete. Em garantia pra nós. Sete nem garantia de um filtro defeituoso. A man devolveu sete filtros. Beleza? Vou repetir isso. Isso eu repito. Não quero nem saber se achar que eu já falei. O Zé Panquer quer achar que eu já falei. Olha aí. A articulação da Hilux. E daqui vocês vêem um filtro novo lá ó. Olha ele aqui ó. Olha ele ali ó. Então a revisão da caminete com 130 mil. Até agora essa caminete só fez parte de óleo e filtro né milionário. Acho que a primeira peça são essas né. É de suspensão sim. E eu me lembro que a gente fez... É. Uma das únicas peças que foi trocada dela foi boostabilizador e freio só. De suspensão a primeira é essa articulação aí. Como vocês viram. Guerreiros. 130 mil quilômetros. E aí obviamente eu estou usando o meu modelo da Manfilter. E a Manfilter deu garantia. Show de bola. O pessoal perguntou. E eu estava esperando a caminete fazer revisão. Para juntos a revisão dela. Mostrar o resultado da... A resposta da Man. E mostrar que o filtro continua usando o Manfilter. Beleza? Está pronta a revisão. Olha aqui. Falando da revisão. É um milionário trocando o fio de cabine. Olha aí. Meu Deus do céu. Esse fio de cabine tem que ser trocado com 5 mil quilômetros. Olha isso aí. O que que é isso hein? Fio de cabine moçada. Essa Hilux branca aqui ó. Você viu aí. Está com 10 mil. Foi trocado na... Na revisão passada. Mas enfim. O alojamento do filtro de ar trocado. Protocolo Águia lavado. Filtro de combustível também trocado. Protocolo Águia. Filtro lavado. Óleo do motor no nível. Será que eu consigo ver o óleo do motor aqui com a mão só? Vamos ver aqui. Olha lá. No nível certinho. Óleo limpo. Beleza? Aí. Com a mão só. Você viu? Estou parecendo um ninja. Parecendo um ninja colocando a katana na bainha da katana. Ó. O milionário abriu as quatro portas aqui da caminhonete ó. Por quê? Ele vai bater o ar lá no duto. Da Hilux. Vamos acompanhar a poeira que vai sair? Então vamos. Vamos ver a poeira que vai sair aqui de dentro. E aí Urugk. Certo. Evia. Levia. A courir, ph Sid que? Baradora. Z ClevelandS among theora ininal do street. Isso é esse złirlerão. T 32 caminhonete, A 5-0. Eovera. T 30-24. a misericórdia em misericórdia em misericórdia vira aí a poeira nessa raios branca bom agora vamos colocar o filtro de ar novo vou fazer tão uma higienização no ar dessa caminhonete aqui agora pega o higienizador aí e vamos higienizar aqui Everton higieniza caminhonete aqui e como higienizar a funcionar do cliente só cliente bom vamos gente já na cortesia para ele da cortesia para ele aí ó protocolo águia que a baba de águia olha que beleza baba de águia de águia eu aquele detalhe Olha o detalhe o milionário lavou milionário lavou milionário lavou milionário lavou você tá andando com o Messia só foi o Messia passar lá atrás que o milionário baixou o Messia aqui fazendo barulho ó melhor a lavou a tampinha do filtro de cabine em protocolo águia amostrada e vamos escutar a melodia então vamos para o serviço pronto nada melhor que a melodia partida e com o e e e e e e e e É muita melodia! Isso que é um niv-niv-niv-niv-niv-niv! O seu vaixem, né? O Tiranossauro Rex, o leão, o urso! Um urso! Agora foi um urso! Ó, como vocês acompanharam aí, a poeira que a gente tirou fora, né? Tirou a poeira fora e agora higienizoaram, ó. Bactericida. Segundo o fabricante, ele faz até, ele mata até o vírus. O vírus xing-ling que tá aí. Beleza? Então é isso aí, ó. Revisão de 130 mil da Hilux Branca. Hilux Branca. Revisão pronta. Higienização do ar. Tudo. A chave dela deve estar lá no porta-chaves lá. Então é isso, moçada. Como vocês acompanharam aí, o caminete tá com 129 mil, já andei uma volta nela. Ficou chique show, certo? Chique show. Amã não teve negócio de ficar com gueres-gueres nem choro baixo. Já resolveu, já deu garantia, já fez o que tinha que fazer. Nota 10. Gostei do procedimento da manhã nesse caso aí. Beleza? Então é isso aí. Gostou desse conteúdo? Gosta do mundo 4x4? Gosta da manutenção? Gosta dessas caminhonetes? Então você tem que se inscrever nesse canal. Você precisa. É vital para a sua felicidade se inscrever nesse canal. Se inscrever nesse canal que você precisa e você não sabe ainda. Então se inscreve aí. E claro, vamos dar like. Vamos dar like. Dá like no vídeo. Se você dá like, você ajuda o canal. Não custa nada. É super fácil. Clique. Entendeu? E quando você dá like, o YouTube entende que o vídeo é bom. E ele recomenda para outras pessoas. E assim a gente vai crescendo o nosso canal. Show que chique show, moçada. Então vamos lá então. Nota 10. Man, valeu. Ó, tamo junto, hein. Vocês tem um amigo sinope agora. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir aqui, lhe abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho